Jogo movimentado 3 minutos no Sintia Granavê. Aos 6 minutos, Saúl Gonzalez rola bonito para Morientes, que não tem trabalho para todo mundo. Real 1 a 0. 2 minutos depois, pênalti em vídeo. Holandês vai marcar e bate em parada. 1 minuto depois, uma obra de arte do José Zidane. Depois da tela, tem duração, ele chama o zagueiro. Se não vai, é difícil de perder o livro. Real 2 a 1. O terceiro saiu dos pés do atendido, Saúl Gonzalez. Eu tenho os chapéus da Guilhermão. Vindo na IPF, pelo mais 1% do atendido. Na capital, a Madrid vindo. Vamos pegar o 3, 2, 1, 1, 1.